Pablo, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, falar da festa da uva é falar da nossa maior festa de Caxias do Sul, da região, e chamamos por muitas vezes a maior festa comunitária do Brasil. Então, sempre é motivo de orgulho quando se fala em festa da uva. Eu gostaria de dividir a minha fala em duas partes, e a primeira delas é que eu vejo um grande potencial na festa da uva, em que ela tem um grande potencial na captação de patrocínios, que ela tem um grande potencial na comercialização dos espaços, que ela tem uma grande parte de voluntários trabalhando de forma gratuita. Então, eu penso que a festa nacional da uva deve encontrar um formato de dar lucro ao seu resultado final. Dito isso, eu falo de outras questões. Ao mesmo tempo que eu penso que a festa da uva tem condições e tem que se trabalhar para que ela seja lucrativa e para que dê um resultado interessante, a gente tem que reconhecer a grandeza da nossa festa da uva. A movimentação do nosso trade turístico de toda a nossa região, onde entrarão aos cofres públicos milhares de reais advindos de impostos gerados devido à festa nacional da uva. Bem como estamos numa retomada, onde o setor mais prejudicado que nós tivemos foi a questão dos eventos, é a questão do turismo. Então, é importante uma retomada com uma grande festa da uva. Isso também há de se dizer e é muito importante. Dito isso, nós vamos ter, em toda a nossa movimentação, os desfiles cênicos, os shows nacionais, os shows regionais, como bem fala o vereador D'Ambrós, valorizando o nosso artista local. A nossa uva, é claro, que é a nossa rainha da festa. As vinícolas, cervejarias, a questão rica, vereador Ues, vereadora Gladys, da Vila dos Distritos, que temos muito orgulho de ter participado e foi sempre o ponto alto da festa quando funcionou. Nós temos a questão dos jogos coloniais e tantas outras questões que trazem uma riqueza cultural, uma riqueza esportiva, uma riqueza de lazer e, é óbvio, que uma riqueza econômica muito grande através da nossa festa da uva. Temos uma imagem negativa a recuperar. Eu tenho certeza que essa equipe que está vai fazer de tudo para que nós retomamos com o nome da festa nacional da uva. Porque a gente pode passar por qualquer canto do Brasil e, ao se falar em Caxias do Sul, as pessoas associam a festa da uva. Isso é motivo de orgulho. E, antes de encerrar, senhor presidente, é importante também aqui fazer uma colocação. A gente sabe que há dois anos, tanto na questão do ano do prefeito Cassina, quanto agora, do prefeito Adiló, se debate muito, e já se falava isso em anos anteriores, que é uma concessão do nosso parque da festa da uva para que ali possa se funcionar através de turismo, de eventos, o ano todo. A gente sabe que tem empresas que têm condições que, se nós entregarmos a iniciativa privada àquele parque, ele vai funcionar de uma forma plena, vai trazer muita gente para Caxias e vai gerar uma grande receita. É óbvio que, dentro disso, os grandes eventos poderiam ainda ficar a cargo do município, como a Festa Nacional da Uva e outros grandes eventos, Semana Farroupilha, dentre outros. Então, feitas essas considerações, estarei votando favorável e espero que, sim, que a nossa Festa da Uva retome com aquilo que a nossa comunidade de Caxias do Sul merece. De momento, era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Bressan, capa.